Amados filhos, que as bênçãos do amor tragam paz aos vossos corpos, mentes e corações. União, filhos, é tempo de união. Estáis imersos em turbulentas situações que estão solicitando de vós mais harmonia, tranquilidade e união, porque, amados, em tudo o que enfrentais, há um chamado. Situações turbulentas que demandam interiorização, porque estáis aprendendo que, em meio ao caos, não encontrareis a paz se não vos voltardes para dentro de vós próprios. Amados, não caminheis nas correntes contrárias ao amor. Vós, trabalhadores da luz, meus filhos, precisais caminhar juntos para que possais desempenhar, da melhor maneira, os vossos papéis como mostradores do caminho. Caminhai, juntos, com amor e respeito mútuos. Caminhai, juntos sem desavenças, sem conflitos, sem desrespeitos. Filhos, a união se faz necessária, já que durante muitas das vossas vidas fostes aos grandes campos de guerrilha lutar para defender aquilo em que acreditáveis. Agora, em alguns casos, essa luta tem insistido em se instalar, novamente, entre os mostradores do caminho. Quando, por meio de crenças, entram em conflito e um tenta provar ao outro o seu valor e sua crença, um campo negativo é criado e atrai forças mais negativas ainda. Estas anseiam por tais oportunidades para colocar-vos, cada vez mais, uns contra os outros. Eu tenho presenciado, amados meus, alguns dos meus filhos acusando-se, mutuamente, a fim de sustentar suas ideias, movimentando correntes de separação. Amados, percebei, pois, que sois muito vistos pelas forças contrárias ao amor. Com a mínima brecha que dais por meio de comportamentos que não condizem com os ensinamentos do meu filho, caís na mais perigosa das vaidades, a vaidade espiritual. Lembrai que durante muito tempo, fostes amarrados por conceitos duros de religiões, criadas, para vos prender e vos podar. Não caiais nesta armadilha mais uma vez, criando em torno de vós um ar de superioridade que acaba por vos levar à separação. Permite, pois, que cada um que está ao vosso lado, faça o seu papel a serviço da Luz, evitando qualquer tipo de comparação com o vosso semelhante. Não percais o vosso tempo em críticas e julgamentos contra aqueles, que por algum motivo, não estejam na mesma linha que vós. O que não quer dizer que eles sejam inferiores ou superiores, mas, simplesmente, porque experimentam diferentes experiências, cada uma delas de acordo com o seu plano de alma. No fim, tudo o que experimentais vos levará sempre a Deus, pois não há outro caminho, amados. Não há. Somente o amor, e Deus, existem. União não significa que deveis compactuar com aquilo que não ressoais. Significa respeitar todos à vossa volta, estando ciente de que não existem caminhos errados. O que é errado para alguns de vós, pode estar certo para o vosso próximo. Compreendei, amados, o tempo urge para que compreendais o vosso semelhante e não mais armeis palcos para disputas, como no passado. Não perpetueis essa velha energia no vosso caminho, muito menos, amados, entre vós próprios encarregados de trazer tochas da luz e verdade para este mundo. E a verdade é o amor, o amor sem preconceito, o amor respeitoso, o amor compreensivo, o amor paciente, o amor que liberta, o amor incondicional. Estais, a todo instante, sendo vigiados pelos filhos que ainda residem nas trevas da incompreensão, os quais amo de igual modo, como, a vós, compreendei, pois, que eles se alimentam e planejam contra vós, a fim de separar-vos, seguindo aquilo que eles ainda acreditam, dividir para conquistar. Não caiais nessas armadilhas, amados, não caiais, eu, a vossa Mãe em Cristo, vos peço encarecidamente. Observai o vosso mundo, observai a limpeza que estáis experimentando. O vosso mundo, a amada Mãe Terra, precisa de vós. Precisa de vós, gentis, pacíficos e unidos em amor. Deus, amados, Deus também precisa de vós, pois Ele trabalha através de vós, e quantos mais de vós estiverdes em conexão com Ele, mais rapidamente experimentareis o salto adiante. Não vos preocupeis em salvar o mundo, porque o mundo está nas mãos de Deus, e Deus age por meio de vós. Preocupar-vos demonstra falta de fé, e já é hora de saber isso. Estai em sintonia com Ele, para que Ele se faça luz através de vós, dissipando as trevas e mostrando as estradas de luz para aqueles que desejarem segui-la. Quando vos vos preocupais em salvar o mundo, sois emaranhados nos conflitos e dores, perpetuando mais disso no vosso coração, e ainda, por muitas vezes, caís nas armadilhas das vicissitudes. Quando, pois, abrirdes-vos os vossos corações a Deus, e virdes o mundo com os olhos do coração, Deus passará a agir por vós, e começareis a iluminar o vosso caminho e as trevas dissipar-se-ão, pois não podem sustentar-se na luz. Muitos de vós, preocupam-se quando vêem alguém seguindo um caminho que julgais, errado, e em alguns casos, correis para alertá-lo e salvá-lo. Isso, muitas vezes, vos decepciona, pois aquilo que julgais errado para o outro, é certo para ele. Assim, se ele está determinado no caminho, não recuará, e vos irritar-vos-ei, indignados. Não caiais nessa armadilha da vaidade espiritual, amados, pois um verdadeiro mostrador do caminho não corre atrás de seguidores, nem indigna-se, quando alguém não ressoa com aquilo que é mostrado através dele. Apenas agindo como um farol, ilumina, e deixa todos livres para seguirem os seus caminhos, de acordo com aquilo que acreditam estar correto. Está aí apenas em vosso coração, preparando o jardim perfumado para que as almas carentes do perfume do amor, cheguem à vós, por elas mesmas, atraídas pelo perfume inconfundível do amor incondicional. Livres estáis, e livres deixares. Um mostrador do caminho mantém-se sempre íntegro, e confiante. Ele sabe que a luz está com ele, e não precisa provar isso, porque, através da sua forma de agir diante das vicissitudes, mostra sua luz espontaneamente. Um trabalhador da luz, mostrador do caminho, não joga sua energia fora, em vãs discussões. Não tenta provar e mostrar sua luz. Não indigna-se, porque o outro segue um caminho diferente. Muito menos prende, mas deixa livre, para que cada um tenha suas próprias experiências de acordo com o seu nível de consciência. Amados, avançando para altas vibrações, agora é o momento de formar um ambiente harmonioso e respeitoso entre todos. Crede, pois, que eu, Maria, vossa Mãe, estou mais presente agora em vossas vidas, pois estou entregando-me, mais ainda à humanidade terrestre, a fim de entrar, definitivamente, em vossos corações. Quero ativar em vós, o Código Divino do meu Imaculado Coração, para que possais enxergar a vós próprios e aos demais como seres perfeitos diante de Deus. Amados, convido-vos, junto a mim, a ancorar em cada coração a energia da perfeição divina. Vinde, amados, vinde a mim, e permiti que eu entre em vossos corações, e nele, faça morada. Conectar-vos-ei, em amor a todos, para que não mais alimenteis inúteis conflitos, pois sois luzes, e não precisais provar isso a ninguém. Luz é luz, amados. O ego deseja provar o seu valor, e vós, amados, não precisais cair nessa armadilha, mais uma vez. Que possais ouvir a voz em sussurros amorosos, da vossa Mãe que fala aos vossos ouvidos e corações, basta, pois, apenas entregar-vos a Deus e Ele, através de vós, farás maravilhas. Bem amados, eu vos deixo agora derramando sobre todos vós, as minhas bênçãos e envolvendo a todos no meu manto de proteção, porque eu sou Maria, a vossa Mãe. E aí 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 E aí